E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda, sou da cidade americana e estado de São Paulo. Minha distribuição é distribuição providência, tá joia? E você aí que tá assistindo a gente, se quiser comprar com a Gi, 19996378854. Se você aí que tá assistindo não for inscrito, clica aí no se inscrever, clica aí no ativar o sininho, porque isso ajuda demais a gente. Como eu venho falando nos demais vídeos, gente, mais 50% das pessoas que nos acompanham não são inscritos. Pois é, assistem vários nossos vídeos, mas não se inscreve no canal. E aí o nosso canal não cresce, essa não é a intenção, né? A gente faz com tanto carinho os vídeos pra vocês, por que não? Você que pode nos ajudar, tá clicando ali no inscrever, né? Pra você receber os vídeos, receber as novidades, olha que coisa boa, né? Então, se inscreva aí no canal, galera. Hoje a gente vai falar de um produto maravilhoso que a Tapower trouxe. Vamos fuxicar? Vamos! Vamos fuxicar! Mas esse fuxico é diferente, esse aqui é um fuxico bom, tá? Não é fuxico de... Então, a jarra fuxico que a Tapower trouxe nessa cor... Eu tô falando que essa cor tá mais com coral, gente. Olha que jarra mais linda, né? A jarra fuxico, né? A tampa dela é branca, o pininho aqui acompanha, né? A tonalidade da jarra, tá? Então, tem todos esse detalhe, olha que linda. Eu, particularmente, amei essa jarra, gente. Amei mesmo. Assim como os copos do fuxico. Então, é assim, olha. Você leva jarra, leva o copo também pra fazer um kit. Olha que kit mais lindo pra sua cozinha, que kit mais vivo, que kit mais colorido, né? Eu acho que a gente precisa pra nossa vida é cor, né? Pra gente ficar animado, pra gente ficar feliz, né? Vamos colorir aí a nossa casa com esse kit lindo aqui do fuxico, tá bom? Os copos, os copos, eles são de cento... Aqui, ó. Trezentos e cinquenta ml, tá? O nosso copo. A altura do nosso copo, tá? Aqui, ó. A altura dele de treze ponto cinco. E aqui a gente tem as larguras dele, né? Por oito, tá bom? Ele é show, gente. Muito bacana. Gosto bastante desse copo. Eu já tenho alguns desses em casa, tá? E eu acho que esse aqui vai ser mais dois que eu vou acabar levando lá pra minha casa. Agora, a jarra, né? A jarra de dois litros, ela é um produto que vai na geladeira, pra você servir, vai na lava-louça. Mesma história aí do copo, tá? Pra abrir a jarra, a gente vem aqui, aperta o meinho, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Aperta o meinho, ele vai se soltar. Pra fechar, a gente aperta. Pra servir, a gente deixa aqui ó travadinho de lado, tá? Pra desmontar, pra fazer a limpeza, a gente aperta aqui na lateral, ó. Vem aqui apertando na lateral. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aí. Aqui, tá vendo? Aí a gente desmonta, tá? Pra fazer a higienização dessa jarra. Pra montar novamente, a gente vem aqui, coloca o pininho aqui no meinho, ó. Vem aqui com a peça e trava, tá? Tá? Então, ó lá. Traque. Travou. Tá? Então, nosso produto é show de bola. Tem muita gente que usa essa jarra aqui deitada, tá? O que acontece, gente, com essa história aí da jarra? Pode ficar deitada, não pode ficar deitada? Hoje a Tapoer não fala mais que essa jarra pode ficar deitada. Por quê? Porque muitas pessoas usam, e não todas as pessoas fazem esse procedimento. Certo? Aperta, puxa, aperta pra pôr, solta, certo? Tem muita gente que puxa de qualquer jeito, coloca de qualquer jeito. Então, o que que acontece? Usando ela de qualquer jeito, né? As bordinhas aqui dessa tampa, elas vão se desgastando, tá? Por quê? Porque usou erroneamente. E aí, certa hora, ela vai começar a vazar. Certa hora, pode acontecer dela... Né? Então, o que que a Tapoer fez, né? Como a Tapoer não tem como ver a casa de todas as pessoas que usam, né? Esse tipo de produto nosso, eles preferiram deixar agora assim. A jarra não pode deitada na geladeira, tá? Se você usa bonitinho, não tem nenhum problema, tá bom? Mas a posição oficial da empresa hoje é que não pode mais deitada. Por conta disso que eu expliquei pra vocês. Essa história que eu tô falando pra vocês, da onde a gente tirou? Lá da fábrica no Rio, quando eu fui, né? O ano passado que a gente fez a visita à fábrica. Na hora que a gente foi na parte de teste, o rapazinho que tava lá fazendo toda a explicação pra gente falou desse assunto. Tá bom? Então, a jarra de 2 litros serve pra você armazenar o seu suco, uma água, bem geladinha. Dá também pra usar o cabo pra fazer o bidu. Enfim, gente. A jarra é a jarra. Né? Tapoera, tapoera, a jarra, a jarra, você tem que ter a tua. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E até mais! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho